Jesus hoje fala de não multiplicarmos muito as palavras quando rezarmos. Então, nos ensina esta bonita oração e chama nossa atenção para o perdão. Se nós não perdoarmos, o Pai também não nos perdoará. A parte difícil desta oração é deixar que a vontade de Deus seja feita sobre a nossa vontade. Quantas vezes queremos que a nossa vontade esteja acima da vontade de Deus? E aí, essa lógica da misericórdia, da compaixão, do pão partilhado. Oração bonita, mas oração que precisa acontecer nas nossas atitudes. Dessa forma, caminhamos rumo a este tempo de conversão para a Páscoa de Jesus. Deus abençoe você!